Pessoal, vim mostrar pra vocês como estão esses filhotes. Esse aqui mais novinho, puxou o pai, tá bem amarelinho. Não tem muita pena ainda, mas dá pra ver se esse é amarelo com as partes dele. Tem um seguindo aqui também, ó. Esse também vai ser amarelo com as partes do coco verde. Esse aqui foi o que eu achei mais bonito. Ele é branco e tem umas partes nele preto e vai ter uma mancha aqui no peito um pouco azul, ó. E dos cinco filhotes que nasceram, pessoal, só tem esses três. Dois dos filhotes, infelizmente, morreram. Às vezes acontece isso em criação quando nasceram dois filhotes. Eu fiz a limpeza na ninheira agora. Tem alguns criadores que não fazem a limpeza no ninho. Isso vai de cada um mesmo. Eu gosto de fazer a limpeza e coloco um pouco de serragem. Que ajuda a absorver as fezes e o ninho não fica tão sujo. Demora... Não precisa estar limpando direto. Geralmente eu faço isso a cada quatro ou cinco dias. O ninho fica bem limpo e os filhotes ficam... Não tem perigo de ficar sujos com... Com fezes grudadas nos pés. Depois que o filhotes estiverem adultos, eu vou dar um descanso ao casal. Para eles... Colocar outro casal para reproduzir. Agradeço a todos os inscritos. Obrigado, pessoal. E agora... E agora... E agora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL